As pessoas devem estar achando que eu tô comendo um balde de arroz e feijão, né? Vamos mostrar aqui. Salada, gente. Iba! Tô louco por uma pizza. Pizza. Salve, gordinhos e gordinhos da família Serra, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, já deixa aquele likezão, se você gostar do vídeo. E também pra outras pessoas conhecerem o nosso canal. Rede social estão por isso daí, links na descrição, lives frequentemente, ou no Facebook ou nos Instagram, ok? Depois a gente conversa com você, meu querido. Se inscreva se você é novo e assinou o sininho, né? Porque cada vez que você assinar o sininho, em vez de comer salada, você vai comer pizza. Gente, eu acho que ele tá exagerando só um pouco de show. É verdade. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero aqui mandar um parabéns para o meu papai. Sim, porque no dia que sair esse vídeo é aniversário dele. E é o terceiro aniversário que eu tô onde? É ruim, tá ligado? É ruim. Porque a gente queria estar com ele lá comemorando, assim como quando é aniversário da minha mãe, da minha irmã, do meu sobrinho, da família lá em si, né? Mas pai, eu quero aqui te desejar um feliz aniversário, com muita sabedoria, muita paz, muita saúde. Estamos com muita saudade de vocês aí, mas se Deus quiser, em breve eu vou estar trabalhando, eu vou juntar uma grana e vou visitar vocês aí, se Deus quiser. Amo todos vocês, muitas saudades mesmo do fundo do coração. E eu também quero mandar um grande parabéns para vocês, você faz parte da família que eu nunca tive e vocês são a minha família e eu tô com saudade de você, meu sogro. Espero que o seu dia seja muito bom e espero que tenha muito bolo e muita coisa, muita fritura e muita pizza. Só pensa nisso, velho. E olha, todo mundo aí da família Sá, deixa aí, ó, hashtag Pai do Dan, feliz aniversário. Ou hashtag Pai do Dan e do lado, feliz aniversário, tá bom? Porque ele vai, com certeza ele vai ler os comentários que ele sempre vê, tá bom? E eu vou avisar ele, ó, tem uma mensagezinha pra você, né, que ruído. Eu e a gordinha, eu sempre faço isso, você que tá falando dieta, faça isso que me ajuda. Come sempre a salada antes, tá? Assim, eu põe no balde pra não ter que ficar o vinagre aqui depois com o arroz e as coisas, porque eu não gosto. Até gosto, mas, enfim. Eu sempre como a salada antes, a gordinha não, ela come isso tudo misturado. Não, na verdade eu coloco tudo misturado no prato, mas eu como a salada antes de comer a comida boa que tem, né? Porque a salada não é legal. Pois, a gente vai comer a mesma coisa que vocês viram no vídeo que saiu ontem. Hoje, né, que vai sair hoje, na verdade é quinta. Hoje é quinta. Saiu na terça também que o YouTube, ó, ferrou com nós. É, então, se você não assistiu, vai assistir os vídeos, que vocês vão ver que isso aqui são as sobritas do último vídeo. Né, então a gente vai comer, porque a gente tem uma correria pra fazer, e depois da noite a gente vai malhar. Vocês tão vendo a gente malhar muito, né? Nossa, vamos malhar? Vamos. Oi? É. Eu não... Eu não quero malhar. Eu não vou malhar. Você não tem escolha. O bordinho já saiu aqui da terapiazinha, né? Sim. E você sabe o que a gente vai fazer agora, né? Não, não sei. Tô indo pra casa. Ah, pra comer, né? Comer, claro. Algo muito light. Com sorte. Algo muito light, não é mesmo? E depois fazer o quê? Dormir. Claro que não, gordinha. Claro que sim, gordinha. A nossa meta, a nossa batalha continua? Ah, a nossa batalha é pra dormir mais, comer mais. Não. E ler mais, assistir mais vídeos, filmes e séries. Não. E ser geralmente peguiçosos. Também não. Não? Não. Não? Não. Vai ser o quarto dia da semana, indo pra academia. Tchau. Academia é só nossa. Ô, lê, lê. Ô, lá, lá. Academia é só nossa. Ô, lê, lê. É só nossa, gordinha. Dança da vitória. E bora molhar. Vamos. Mais um dia, né? Um dia. Galera, conseguimos concluir de novo aqui o exercício. Eita, tá escuro aqui, gordinha. Mas, olha, galera, eu tô feliz que a gente concluiu pelo menos os 20 minutos, fizemos um braço. Não deu pra gravar muito, galera, porque o cara lá fazendo muito barulho e não deu pra falar nada. Eu tava cantando e fazendo uns gestos sujos, né? É, e ele vem sempre à noite, né? Ainda bem, porque na hora que crianças podem estar aqui é meio complicado. Mas, gente, eu fiquei feliz porque hoje quando a gente foi na terapia da gordinha, eu falei mano, eu tô com muita dor na perna porque ontem a gente fez perna. Mas, a gente conseguiu concluir, agora eu vou pra casa, comer aquela saladinha você também, né? Ou você vai comer o quê? Eu vou comer um pouquinho de macarrão, bem natural. Ah, tipo à noite. Só um pouquinho, uma porção bem pequena, com frango grelhado e um pouquinho de salada. Diga aí nos comentários se isso é certo, Joaquim, que tá querendo perder uns pezinhos. Fala pra nós. Porque eu tô tentando falar, gente, e ela não tá escutando. Mas, eu tô escutando um pouco, porque hoje eu não comi doce. Não, sério, eu tô de parabéns. Eu mesma, estou falando pra eu mesma que eu estou de parabéns, porque eu não comi doce hoje. E isso já é muita coisa pra mim. Fala a verdade. Fala a verdade. É, ela diminuiu. Vamos ver se amanhã não vai comer doce, né? Não, amanhã eu vou comer, porque hoje eu não comi. Eu tenho que comer doce, gente. É necessário, é essencial pra conseguir sobreviver nesse mundo. Se eu não comer doce, eu morro. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver anos sem comer doce. É chocante pra mim. Sexta-feira, tô tudo quebrado, gordinha. Você não tá, não? Por causa que eu tinha doendo? Não. Da academia? Não. Galera, eu tô. Eu já pode. Galera, e eu acabei de sair da minha hipnose. Foi hipnotizado, mais uma vez. E foi bom, foi bom. Mas, gordinha, o que aconteceu aí na hora que eu tava na hipnose, ali na sacada? Ah, não, fora do normal. Só tomei banho ao ar livre. Mas por quê? Foi chuva? É, uma chuva bem particular, somente minha. Que aconteceu somente na nossa sacada. E que não viu do céu, e sim dos nossos queridos vizinhos. E galera, já não é a primeira vez que fazia isso. Da outra vez, graças a Deus, não tinha ninguém. E a gente só viu. Só viu muita água caindo. Só que dessa vez, tava ela e o Barclay lá fora. E ela tava lendo livros. Ela tava fazendo um blog, na verdade. Isso. E ficou o Barclay. O Barclay se molhou inteiro. Molhou tudo. E não pergunta. Ah, tem alguém embaixo? Pode tacar água. E mesmo assim, sabe, tacar água é desnecessário. Mas enfim. Bem desnecessário. E aí, eu meio que gritei. Eu falei. Com licença. Estou aqui embaixo. Eu não falei nada de mais. Só falei isso. E a pessoa totalmente ignorou. Teve um grande silêncio. E depois a pessoa voltou pro apartamento. Mas sabe o que eu acho que é também? Eu acho que eles tão começando a entender português. Não, eu falei em inglês. Não, mas eu acho que eles tão começando a entender português. Porque eles falam. Devem ouvir o gordinho falando. Pô, amor. Toma banho. Toma banho, amor. E aí, você não tomou banho? Ah, eu tomo banho todo dia. Então, antes de sair daqui do filme, galera. O filme que a gente assistiu só vai sair em outubro no Brasil. Como sempre. Tem muito filme que sai aqui primeiro e depois sai no Brasil. Às vezes sai primeiro no Brasil. Depois sai aqui. Seria bom se todo filme tivesse uma data de lançamento universal. É verdade. Que fosse, tipo, a mesma data em todo o país. Seria muito bacana. Concordo. O filme que a gente assistiu em inglês, galera, é... Logan Lucky. Isso. E em português? Qual que é o nome mesmo? Roubo em Família. O filme é muito bom. Mas não é o melhor filme do mundo pra mim. Ok? Concordo. Você tem que saber inglês. Um pouco, pelo menos, pra entender algumas coisas. Mas mesmo sabendo inglês, você precisa saber a cultura do sul. Não, na verdade é a cultura da região Appalachia, que é uma região de sete montanhas, que vai de West Virginia, que inclui West Virginia, Pennsylvania, Virginia, North Carolina. Eu tô falando os nomes dos estados em inglês. Enfim, essas cidades aí. Eu creio que, como a gente sabe aí como o povo traduz as legendas aí no Brasil, não vai perder o foco da piada. Muitas piadas são referências culturais e dependem muito do sotaque da pessoa pra realmente serem engraçadas. Então, tipo, se você não estiver ouvindo o sotaque da pessoa e entendendo o inglês, você vai perder o ponto da piada e a graça da piada, infelizmente. Eu vou dar quatro pipocas e eu vou falar o motivo. Eu achei muito erradas as piadas que fizeram com as crianças. Bem forte, eu achei. E eu não curti. Infelizmente, aquilo que você viu... Eu não quero falar o que era porque, tipo, é meio que um spoiler quase. Sim. Mas aquilo que você não gostou e que eu também não curti é uma coisa muito normal na nossa cultura americana. E isso é uma coisa que eu não curto da minha cultura. É. E você dá quantas pipocas? Eu dou três. É? Por causa daquilo, porque tiveram vários momentos em que deu sono, porque não teve tanta ação. Mas a ideia do filme é legal. Exato. A ideia foi muito boa, só que não foi tão bem executada, igual falando no Masterchef. É, a gente veio muito assistir esse filme por causa do site Tomatoes. Né? O site Tomatoes. É, e ele tava dando 93% de positividade aí. É? É, mas pra mim não foi tudo isso não. Eu daria no máximo aí uns 70%. Mas eu gostei com o Umulado porque eu gostei dessa ligação com aquela parte da minha herança cultural. É. Que o Umulado da minha família vem daquela região. Então pra mim foi uma conexão com uma parte da minha cultura que eu não tinha sentido tanto nos últimos anos. Já estamos aqui no Starbats. E olha quem tá aqui. Hello. Hello. What are you looking at? É, oi. E? A gente sabe que em breve tá chegando o eclipse aí, né? Que vai rolar aí em Nashville e em outros lugares, né? Sim. Exato. E é a primeira vez em 360 anos que acontece o eclipse solar total aqui em Nashville. E pra comemorar esse grande acontecimento, o Starbucks lançou esse café aqui, o Eclipse, pra ver. É, eu não tô ficando cego, né? Não. E na segunda-feira, galera, vai rolar aqui, né? Uhum. E a gente tá com os óculos pra ver. Mas eu não vou poder gravar com essa câmera, gente. Mas a gente vai gravar o dia, indo lá e tal. Mas gravar o bagulho eu não vou poder porque eu não tenho a lente específica pra gravar o eclipse, cara. Exatamente. Pode queimar, né? Eu não sei o que acontece quando você grava sem lente especial. Mas eu sei que não dá certo. Eu não lembro exatamente o que acontece. Esse é o da AB, né? E esse é o meu. Tá? Eu peguei um pequenininho. Só pra me matar a vontade do frappé, né? Acho que tá aí, hein? Gordinha Feliz. Eu sei, eu sei. É triste. Terceiro vídeo. Agora só semana que vem. Mas agora que tem vindo muita coisa boa por aí, Saiu o vídeo terça, saiu o vídeo quinta, galera. Não se esqueçam disso. Demorex. É. Nosso filho tá bebendo água. Quanta sede. Não se esqueçam de deixar aquele grande like, porque ajuda o canal. Se você gostou também, deixa aí. Dá aquele apoio show. Redes sociais estão aparecendo aí. Os links também estão na descrição. Lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. Mais gordinha do meu corações. Qual que é a hashtag para a nossa família do corações? Deixar no comentário. Hashtag vizinho show. A próxima vez que você está carenada na minha esposa, Eu vou fazer nada. Não é porque eu não posso fazer nada. Querem ir no banho. Para eu retomir. Queria tomar banho. E não se esqueçam de se inscrever aqui no logôzinho do Casamérica. Que a gente está rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Assina o sininho, porque senão você vai ser desinscrito ou não recebe o vídeo. É isso mesmo. Pois é. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.